Boa tarde, você vai assistir agora a gravação que eu fiz ontem à noite para 300 emissoras de rádio do meu comentário diário. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. Olha, a presidente da União Europeia está em Brasília, encontrou-se com o presidente da República e prometeu 20 milhões para o fundo amazônico. 20 milhões de euros dá mais ou menos 100 milhões de reais. Eu fico me perguntando para onde vai esse dinheiro. Será que vai para a ONG? As ONGs estão impedindo o desenvolvimento, a qualidade de vida dos amazonidas. Impede a construção de uma estrada, Porto Velho e Manaus, a construção da ferrogrão de Sinop ao porto, lá no Tapajós. Impedem a dragagem de rios para facilitar a navegação. Quer dizer, as pessoas estão perdidas lá dentro da Amazônia, não são vistas pelo satélite, longe de assistência médica, de escolas para os filhos e de sair para comprar rapidamente em algum lugar. Será que vão resolver esse abandono? Eu estou contando isso porque ONGs e Ministério Público e partidos políticos se juntam nisso. Parece um sadismo. Não, o Brasil não pode se desenvolver. Ontem, por exemplo, em Lávaras do Sul. Lávaras do Sul tem jazidas que garantem 300 mil toneladas de fosfato por ano. Para a agricultura brasileira, para as plantas crescerem mais rápido. O Brasil importa 1 milhão 670 mil toneladas por ano. Olha a quantidade de grãos que tem que exportar para poder importar isso. E, no entanto, ONGs e Ministério Público se juntam para impedir. Não, não pode. Ontem, em Lávaras, houve uma reunião importante na prefeitura municipal entre o poder executivo, o poder legislativo e as forças econômicas e sociais do município para botar a boca no mundo. Meu Deus, querem puxar o país para baixo. Quem não for masoquista, que gosta de sofrer, não pode ficar passivo diante disso. A Amazônia é a mesma coisa. Vejam só, a Alemanha devolveu agora, estava lá em Calçú, um dinossauro de 111, 110 milhões de anos, cujos fósseis, é um fóssil, foi encontrado, são duas peças pequenas, no Ceará. Está desde 1995 lá no Museu de História Natural, lá na Alemanha. Foi devolvido agora e vai para a Universidade do Cariri. Aí eu fico pensando, quanto já se levou da Amazônia para a Europa? Quanto? De riqueza biológica, de riqueza mineral, de riqueza vegetal, de riqueza medicinal. Então, a Europa doar 20 milhões de euros é quase uma esmola se a gente pensar naquilo que nós deixamos que saísse. Nós não impedimos. Não me perguntem por quê. Eu não sei. Mas o fato é que saiu. Saiu da Amazônia. Então, fica aqui o registro. E nós somos muito bonzinhos com os outros, né? O presidente da Argentina vem à Brasília pela quarta vez agora, assim que Lula voltar de Paris. Lula vai pela décima primeira vez para uma viagem internacional. E vai a Paris, depois vai a Roma, e depois volta, e aí recebe o presidente da Argentina, que vai chegar cantando, me dá um dinheiro aí. Porque eles não têm mais divisas, reservas, para importar. E o peso precisa de 500 pesos para comprar um dólar. Então, é a beira, é a falência. Que mostra a todos nós brasileiros qual é o resultado de um desgoverno demagógico, populista, gastador, que vai gastando, vai fazendo esmola, acha que tem almoço de graça, até que acaba o dinheiro do contribuinte. E depois o contribuinte não tem mais estímulo para produzir e pagar imposto. É assim que se acabam esses engodos por aí. E aí vem para cá e vai querer a fiança, o aval do BNDES. Só que BNDES tem esse N aí, que não é I. É Banco Nacional, não é Internacional de Desenvolvimento Econômico. E vai fazer aval, vai como se não tivesse aprendido com os avais que deu em negócios que, na Venezuela, por exemplo, que agora está, Maduro veio aí pedindo um ajuste para pagar o que está devendo. Não sei o que vai acontecer. A culpa está pagando com charuto. De Brasília, Alexandre Garcia. A culpa está pagando com charuto.